Oi meus amores, tudo bem com vocês? Vou iniciar mais um vídeo por aqui, agora são 5 horas da tarde, sei que não é muito horário de começar um vídeo, mas é agora que deu mais coragem pra fazer serviço, porque eu tenho que arrumar a geladeira ali, vou ter que limpar ela, porque eu quero ver se eu compro algumas coisas, e a geladeira tá um pouco suja de chocolate, e aí pra comprar coisas novas, pra pôr dentro da geladeira, a geladeira tem mais limpa, né? E eu também quero ver se eu arrumo o quarto lá do fundo, porque tá cheio de roupa que eu tirei, que eu lavei e não dobrei, vou ver se eu guardo, porque amanhã a Cléo vai vir aqui, mas é isso, eu vou vlogar um pouco dessa tarde pra vocês. Se você quer vídeo paraquedas, seja muito bem-vindo, deixe comigo de se inscrever aqui embaixo, deixar aquele like que é muito importante, tô bem ansiosa pro canal chegar sem cá. Quem fez barulho? É o bichinho preto ali, ó, vem aqui Maju, vem, vem, vem aqui. Adoro ficar dentro de casa, e nem tá ruim ali fora. Né, dona Marica? Vem aqui, vem Maju, vem aqui, vem, 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 vem amor, vem, vem, vem mamãe aqui, vem, vem. Vem, 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 fala hoje, gente. Eita, mas não precisa me beijar. Senta, 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 senta. Isso! Agora dá a patinha pra mãe A outra Mãe quer a outra, dá a outra patinha Dá, dá essa Ela não tá gravando de novo Eu não posso pegar o celular que ela começa a gravar Mas a Maju está aqui Pra quem sempre pergunta dela Ela está bem aqui Não estou maltratando ela Longe disso Nunca vou fazer isso com a minha cachorra Eu não estou sendo maltratada Estou comendo certinho Estou brincando certinho Mas é isso Eu vou ver se eu E já veio me gravar Oi gente Fala oi Fala oi Vou ver se eu arrumo a geladeira Luana Você anda na casinha da Maju Na cara da Maju lá Só tá oiando essa barbaridade Você tá fazendo na casinha dela Ó o zóio dela de canto Maju Ela pegou tua casinha Maju Olha lá Você pegou a casinha dela Ela gostou Tá Ô Maju Olha lá Olha lá Oiando pra você Olha lá Oiando de canto O zóio ainda Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Você vai entrar na casinha dela? Vou Casinha é dela Ela não tá gostando não Tá né Casinha é dela Ela que dorme aí dentro Dá licença Lu Vai entrar aí de novo Meu Deus Olha lá A cara dela Não tô acreditando Que essa menina tá entrando Na minha casinha Meu Deus Olha o olho dela Tem uma mão mais nova É isso né É isso aí né Fazer o que Gente um descuido Olha aqui Mostra Um descuido Mostra o que você fez Mostra Luna Que isso Não deu o olho Olha seu cabelo Olha aqui Gente Ela comeu Batom De todas as formas Agora sim Vou limpar mesmo A geladeira Eu comecei E parei Tá meio vazio Tem pote só Mas é que Então Vou fazer Vou virar aqui Tem chocolate aqui Tem chocolate lá Lá Tem chocolate ali Acho que não tem lugar Tá aqui Aí tem as bebidas Que na época Eu levou aqui Na piscina E ficou aqui E ali E tem vinho também Mas Vamos limpar Tchau Tchau Se inscreva no canal. 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 Já limpei. A Luna me ajudou. Ela veio me enforcar um pouquinho. Mas tudo bem. Ó. As coisas aqui. Para de morder eu. Para. Eu vou comprando aos poucos com a gente. Porque a Luna não come muito. Então. Enfim. Tá limpa pelo menos. Como é só nas duas. Aí se compra muita coisa. Estraga tudo. E aí. E aí. E aí. Já que eu quero, eu vou lá e compro. Assim vai indo. Não vou comprar tudo na pancada, não. Tá só estragando. Danone vence, Agut vence, um monte de coisa que tá vencendo. Então, é só desperdício. Mas é isso. Agora eu vou... Acho que eu só vou varrer aqui. Vai com a vassoura mesmo pra tirar os pelos, porque é pano impossível. Não tô reclamando da minha cachorra, pelo amor de Deus. E vou lá dobrar as roupas do outro quarto. Eu acho que é só dobrar e guardar. Não vou arrumar guarda-roupa hoje, não. Mas vamos lá, gente. Terminar. Pelo menos a louça está limpa. Gente, olha como é que tá o quarto. Com muita roupa pra dobrar. Tá limpa. Acho que tem roupa limpa também pra dobrar. Tá dobrada, só guardar. E aqui. E tem a cesta também que o Lucas deu. Olha que belezinha essa cestinha que ele deu pra lona. É um coração. Achei tão bonitinho. Eu vou guardar. E a cesta mesmo. Grandona. Mas agora eu vou dobrar isso aqui. E guardar. Só isso. Tem muita coisa pra fazer aqui. Só mais isso. Talk to me nice. Talk to me honestly. Look in my eyes. Don't let it fall on me. Say you're a good guy. Make me believe it. Don't wanna hear it. I wanna see. T-H-E-R-E-W-N-E-W-N-E-W-N-E. When we rewind. Feel so nice. We damn. You, I, I, know how to make me feel right. I can't help out. At this sweet job. Terminei, meus amores. Graças a Deus. Tirei todas aquelas roupas ali. E tá tudo certo. Tô até gostoso de ver. Deixa eu virar aqui. Deixa eu te pulsar assim mesmo, vocês. Não tem mais roupa nenhuma. Graças a Deus. Tem a bacia, mas... A bacia aqui. Mas tá sem nada. Mas eu toquei. Graças a Deus. E teu chão também tá limpo. Agora eu vou dar uma ajeitadinha aqui no quarto. Barra. Sala. Vou arrumar aquele sofá. Mas vamos lá. Graças a Deus que tá tudo certo. Por isso que minha roupa tinha sumido. Tá tudo na bacia. Tchau. I'm somewhere in the middle Try to find myself again But life is one big riddle All the future and what's been Cause it's the way it goes And I will never know Why you let me go Look to the left, look to the right Nothing can stop me in the night Like I'm leaving all the bad stuff And trying to remain so strong I know it's good if I'm a one I got it, I gotta Go, go, go Run into better times Go, go, go Throw my emotions out Go, go, go Run into better times Remember I was laughing In all the photos that you took And now it looks like acting Like we were fiction in a book Cause it's the way it goes And I will never know Why you let me go Oh, oh Oh Look to the left, look to the right Nothing can stop me in the night Like I'm leaving all the bad Terminei, graças a Deus Chão tá limpo Pedrô de ir gravando o banheiro Cozinha tá limpa Fogão limpo Ladeira limpa Aqui também Tudo ok Nossa, super divertido Luna também já fez inalação Vamos lá aí, gente Eu quero ver quem vai ganhar 3, 2, 1 Pode começar Dormiu Acordar ela É... Aqui também Vou mostrar pra vocês Tudo ok Agora eu vou Acordar ela E vou Tá um boi nela, eu acho E aqui tá a atividade Pra levar amanhã na escola Na creche e pegar outra Mas é isso Então, meus amores O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like aí Se inscreva aqui embaixo E é isso Tchau, tchau Fiquem com Deus